Alô Paraíba! Cássio 45! Esse tem coração! Cássio! De novo eu quero a paz e o sorriso nessa multidão E de novo espero pra ver o bem crescendo em cada coração É trabalho aqui e em todo lugar Lá, iá, 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 iá Toda paraíba pedido o bem Cássio! Cássio! É 45 que eu vou votar Lá, iá, 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 iá Quando a gente vota é pra ser feliz Um coração decidido continua E no governo que trabalha ninguém mexe Em todo estado, nas esladas, pelas ruas, o melhor que Deus a gente merece É só abrir os olhos para ver as obras daquele que ama e paz pelo povo Cássio, eu tô votando em você, vale a pena te ver de novo Cássio, eu tô votando em você, vale a pena te ver de novo Tiri, 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 iô, 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 iô Cássio pra governador A Paraíba com Cássio melhorou Cássio pra governador A Paraíba com Cássio melhorou É trabalho aqui e em todo lugar Toda Paraíba pedindo bis Cássio, Cássio É quarenta e cinco que eu vou votar Quando a gente vota é pra ser feliz Um coração decidido continua E no governo que trabalha ninguém mexe Em todo estado, nas estradas, pelas ruas O melhor de Deus a gente merece É só abrir os olhos para ver as obras Daquele que ama em paz pelo povo Cássio, eu tô votando em você Vale a pena te ver de novo Cássio, eu tô votando em você Vale a pena te ver de novo Cássio pra governador A Paraíba com Cássio melhorou Cássio pra governador Tchidip, 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 tchidip Yo, 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 yo A Paraíba com Cássio melhorou